No Palestra Itália, cobrança de falta, Gilson Batata está com o pé em cima da bola. O juiz apita e ele sai da jogada. Emerson ajeita para ele mesmo chutar. A bola ainda desvia na barreira antes de entrar. União Barbarense 1 a 0 no Palmeiras. O juiz Rodrigo Martins Sintra diz que a bola entra em jogo depois do toque de Gilson Batata. Gol legal. Fala aí, Arnaldo. A regra é clara e simples. Na cobrança de uma falta, direta ou indireta, para a bola entrar em jogo, basta tocá-la. Não precisa percorrer a sua circunferência. O Batata botou o pé na bola e o Emerson fez o gol. Portanto, gol legal. Valeu, Arnaldo. Agora, Luciano Santos tabela com o Romualdo e faz um belo gol 2 a 0. Gilson Batata cobre escanteio e Emerson dá testaço no terceiro. O Palmeiras diminui com o Zinho, com raiva. União responde com um golaço de Romualdo por cobertura. Consciente. Em cima do goleiro do Penta. 4 a 1. Claudecir ainda diminui de cabeça. União Barbarense 4, Palmeiras 2.